Olha só, a gente com a ajuda do GPS está tentando refazer o caminho que o motociclista Valdeci teria feito carregando, dando carona para o bandido Anderson Mota Protástico. Como vocês podem ver, nós estamos aqui numa estrada vicinal, numa estrada de chão, numa região de fazendas, aqui na zona rural do distrito de Mocambinho. Para situar as pessoas, Mocambinho faz parte do município de Gameleira de Goiás. Gameleira de Goiás fica próximo a Anápolis, fica próximo a Abadiânia e aí é um perímetro grande, é uma região que não é pequena. Portanto, hoje, quinta-feira, de segunda para cá, o Anderson conseguiu se deslocar bastante. Ele pode ter contado com algumas caronas. O motociclista Valdeci era por volta de sete da manhã. Ele viu um rapaz magro, como muitos por aqui fazem, pedindo carona. Ele pediu carona, o Valdeci parou, o rapaz perguntou se podia, se ele podia levá-lo. E aí, ele não percebeu, era por volta de sete da manhã, bem cedo. Ele não percebeu que se tratava do foragido, do suspeito de ter cometido aquela bárbara chacina em Corumbá de Goiás. Quando eles já estavam trafegando, ele, pelas tatuagens no braço do Anderson, ele reconheceu quem era. Aí ele ficou com medo, ficou nervoso, não sabia o que fazer. Porque sabe-se que é muito provável que o Anderson Mota Protássio esteja com a arma com a qual ele matou o idoso de 73 anos. As outras vítimas ele matou a golpes de faca. Então, ele ficou com medo e vai saber se o Anderson Mota Protássio não roubou mais armas. Nesse momento que a gente chega perto, a gente até avista aqui um carro ali de longe. Nós vamos continuar chegando perto. E aí, bem próximo de onde a gente está aqui agora, foi onde o Anderson Mota Protássio desceu da moto. Aqui, nesse ponto, para que o motociclista seguiria caminho. Nessa porteira, o Anderson teria pedido ao motorista que parasse a moto. Ao motociclista que parasse a moto. Quando ele parou a moto, o Anderson desceu e saiu correndo rumo a essa região. Essa propriedade rural que nós vamos entrar agora. Vamos lá. Hélio, limpa o vidro e vamos seguir. Então, a gente vai seguir até o ponto exato onde o Anderson Mota Protássio não foi mais visto. E uma evidência interessante é a seguinte. Segundo o depoimento do motociclista Valdeci, o Anderson Mota Protássio estaria sem o bigode, sem também aquele cavanhaque que ele aparece em algumas fotos, na maior parte das fotos que o identificam. a gente está seguindo aqui. É uma região de lavoura de soja. Como vocês podem ver, toda essa região, todos esses municípios, a maior parte da produção rural é o plantio de soja. São fazendas de soja. Mas existem muitas áreas, como essas aí que nós vemos, de mata fechada. Vamos seguir, pode seguir reto. Então, são locais onde esse bandido procurado, o mais procurado no estado de Goiás hoje, onde ele poderia estar se escondendo. Vamos seguindo aqui. Ali tem um galpão. e a gente vai chegando no ponto onde esse homem foi visto pela última vez. Daqui não se sabe que rumo ele tomou. Pode parar aqui. Neste ponto, foi talvez o local onde o Anderson Mota Protássio foi visto pela última vez na manhã desta quinta-feira. Ali em cima, ele pediu que Valdeci, o motociclista que havia dado carona para ele, parasse a moto. Quando Valdeci parou, o Anderson desceu. E sem falar nada, ele saiu correndo. Veio correndo por aqui. E neste ponto aqui, foi o último local onde Valdeci o viu. Daqui, Valdeci saiu e foi chamar a polícia. Voltou lá para a região da cidade para chamar a polícia. O Anderson pode ter ganhado qualquer rumo nessa região. Ele está se deslocando bastante nesses dias, o que dificulta o trabalho da polícia. O ponto agora de procura é daqui para todo esse perímetro do município de Gameleira de Goiás, não deixando também de lado a região de Abadiânia. E segundo, o motociclista Valdeci, que nesse momento presta esclarecimentos à Polícia Civil do Estado de Goiás, além do Anderson estar sem o bigode, sem o cavanhaque, que ele aparece naquelas fotos, ele também teria pedido para que o motociclista o levasse para a região de Goianápolis, que também é próximo à Gameleira, também é próximo à Nápoles. Nesse momento, bem na porta da fazenda, aqui, onde o motociclista deixou o Anderson, naquela caminhonete branca, chegaram, chegou uma equipe da Polícia Civil. Lá dentro do carro está o delegado Tibério, que é o responsável pela investigação até o momento, e também o motociclista Valdeci, a testemunha-chave. Provavelmente, ele vai mostrar algo para os policiais. Nesse momento em que estamos gravando, aqui, onde o Anderson Mota Protássio foi visto pela última vez, vocês veem uma viatura do Tático, do grupo Tático da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ela provavelmente vai fazer uma varredura nesta propriedade. Estamos em uma propriedade rural, local onde ele foi visto pela última vez, porque lá na porteira da entrada da propriedade, quando ele pediu para que o motociclista parasse a moto, ele entrou na propriedade e tomou este rumo. A polícia também seguiu em frente e agora eles fazem a procura. Não só esse grupo, mas várias outras viaturas estão nesta região da zona rural do distrito de Mocambinho.